Chora, comunidade, chora, quantas saudades de você, Impossível te esquecer, Mestre Carlinhos. Com muito orgulho e respeito, prepare o seu coração. Vem chegando, o roxo branco mais querido do meu carnaval. Alô família, roxo branco, a bebê, eita! Embala eu, meu peito explode de emoção. Mais uma estrela brilha, a lua roxa canta em tom maior. Pra te exaltar, embala eu, meu peito explode de emoção. Mais uma estrela brilha, a lua roxa canta em tom maior. Pra te exaltar, poeta, idealizador do samba. A aspiração, vermelho, amarelo e branco. Vamos embora! Faz eluzir o seu manto em sumaré. O sonho se realizou, vem recordar. Na avenida, em carnaval estou, feliz da vida. A estrela brilha, a estrela brilha, minha paixão. Cantar Angola, que emoção, vem recordar. Na avenida, em carnaval estou, feliz da vida. A estrela brilha, minha paixão. Cantar Angola, que emoção, eu quero, quero. Vestir a fantasia, vou lutando a bateria. Eu sou mais um sonhador, caprichoso. A caprichosos é quem se enqueira. O samba, o arroz nas veias. Chora, comunidade, chora. Quantas saudades de você, impossível te esquecer. Chora, comunidade, chora. Quantas saudades de você, impossível te esquecer. Embalaê, meu peito explode de emoção. Mais uma estrela brilha, a lua roxa canta em cor maior. Pra te exaltar, embala, embala eu. Meu peito explode de emoção. Faz uma estrela brilha, a lua roxa canta em cor maior. Sucesso nessa cabriada. Pra te exaltar, poeta, idealizador do samba. A inspiração, vermelho, amarelo e branco. Faz elucir o seu marco, em sua maré. O sonho se realizou, vem recordar. Na avenida, é carnaval, estou feliz da vida. A estrela d'alma, minha paixão. Cantar angola, que emoção. Vem recordar. Na avenida, é carnaval, estou feliz da vida. A estrela d'alma, minha paixão. Cantar angola, que emoção. Vem se eu quero, quero. Vem se a fantasia, colocou na bateria. Eu sou mais um sonhador. A caprichosos, é quem se enreia. O samba que corre nas meias. Chora, comunidade, chora. Quanta saudade de você. Impossível te esquecer. Chora, comunidade, chora. Chora, quanta saudade de você. Seu nome será imortal. Impossível te esquecer. Embala eu. Meu peito explode de emoção. Mais uma estrela brilha. A lua roxa canta em tão maior. Pra te exaltar. Embala eu. Meu peito explode de emoção. Mais uma estrela brilha. A lua roxa canta em tão maior. Pra te exaltar. Obrigado!